Hoje mergulharemos nas profundas raízes culturais da África, uma terra que nos presenteia com sua riqueza de ensinamentos, através de seus sábios provérbios. Prepare-se para ser tocado pela força e significado de 51 provérbios africanos, que ecoam como sussurros ancestrais. Acomode-se no sofá, já se inscreva no canal para não esquecer e bom vídeo. Se quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá em grupo. O africano nunca vê a sombra de seu próximo. A abelha não leva chumbo. A luz com que vês os outros é a luz com que os outros te veem a ti. A mocidade é como a água da ribeira. Entregue a si própria, destrói as pontes. As tatuagens nas costas são conhecidas daqueles que as executam, não de quem as traz. Bater no cão do amigo, o amigo é batido. Cada pessoa pede para o seu ídolo. Caranguejo esconde-se para a água passar. Não foi feito para marcar grandes passos, mas pequenos que levam para os grandes triunfos. Mata primeiro o elefante e depois arranca-lhe os pelos da cauda. Na água turva é que se apanha o bagre. Na lareira uma pedra só não aguenta a marmita. O eco da primeira palavra fica sempre no coração. O macaco, mesmo coberto com a pele de um carneiro, é sempre um macaco. Pouco a pouco a lagarta consegue devorar a folha da árvore. Padre sem sacristão toca o sino com os pés. Quando dois elefantes brigam, quem sofre é a grama. Se passa o que é bom, também passa o que é mal. Trate bem a terra. Ela não foi doada a você por seus pais, mas emprestada a você por seus filhos. Aquele que aprende ensina. Quando não existe inimigo no interior, o inimigo no exterior não pode te machucar. Se subir numa árvore, você deverá descer essa mesma árvore. Aquele que não sabe dançar irá dizer, a batida dos tambores está ruim. Pobreza é escravidão. Lágrimas são melhor enxutas com nossas próprias mãos. O amanhã pertence àqueles que se preparam hoje. Se um homem prometer te machucar enquanto dorme, durma. Agora, se for uma mulher, fique acordado. Se sua boca virar faca, cortará seus lábios. Cinzas voam ao rosto de quem as jogou. Quando souber quem são os amigos dele, saberá quem é ele. Não diga ao homem que te carrega que ele fede. O que é bom se vende por si só. O que é ruim faz propaganda de si. Um leão não se vira quando um cachorrinho late. Se quer saber o final, preste atenção no começo. O mundo não lhe fez promessas. Independe se foi a faca que caiu no melão ou se foi o melão que caiu sobre a faca, o melão irá sofrer. Ser feliz é melhor do que ser rei. O macaco só olha no rabo do outro. No mundo ninguém nasce pobre, mas todos que nascem encontram a pobreza no mundo. O camaleão acredita que sua cor é a mais bonita. A chuva molha todos os telhados por igual. Se não podes pagar o que deves, ao menos não enganes quem te emprestou. O caranguejo não dá a carapaça ao filho. O marido é a cabeça, mas a mulher é o pescoço que move a cabeça. Não desças ao nível dos tolos. Eles vencerão pela experiência. O fogo não se faz com fogo, mas com madeira. Se fechar a porta a todas as tristezas, também fechará a alegria. O importante não é tanto o que fazemos, mas o espírito com que o fazemos. O amigo do inimigo é inimigo. O passado é um ovo que não se pode chocar. E aí, gostou dos provérbios africanos? Se gostou, escreva sim nos comentários. Não esqueça de deixar seu like para nos ajudar e se inscreva no nosso canal Mil Reflexões. Até o próximo vídeo.